Boa noite pessoal, vamos lá, iniciando mais uma semana de swing americano, 23 a 27 de novembro, vamos dar uma olhadinha nos papéis, vamos começar pelo SP500, não esqueçam de dar um likezinho no vídeo aí para fortalecer o canal, isso é muito importante, então vamos ver aqui, tá? Então lembrando a nossa análise, a gente teve uma saída aqui do SP, um pullback, pullback no rompimento, porque o rompimento é aqui, né? Então pullback no rompimento, ele querendo sair agora para um movimento de alta, então a gente teve já hoje um dia de alta, um overnight já abriu bem forte de alta, já querendo dar continuidade nesse movimento, a média de 20 já inclinando bem forte para alta, tá? Mais ou menos com essa inclinação aqui, ó, Tá? Então você vê que ela já virou para fazer a inclinação, aqui ela tentou fazer também puxar, aí tofreu um pullback forte, e aqui agora parece que ela está com mais força, porque ela já está virando, tá? E ela já está indo com mais força, o preço está bem longe dela ainda, então ela pode acelerar mais ainda, então vamos ficar de olho nos próximos dias, que a gente pode ter um movimento de alta aí interessante, tá? Eu vou ficar de olho no rompimento desse topo aqui, tá? Talvez até fazer uma operação no próprio SP500 aqui no rompimento desse topo, tá? O ABV está interessante, o volume está um pouco fraco, essa semana a tendência é que o volume seja um pouco mais fraco, por causa do feriado de Thanksgiving lá nos Estados Unidos, que é ação de graças, tá? Então vamos ficar de olho, pessoal, na baixa liquidez do mercado aí, que pode dar alguns movimentos um pouco mais acelerados, fora do normal. Então vamos dar uma olhada nas ações que a gente já estava mapeando, se o trendível ajudar, tá? Então a gente tem a Apple, a Apple, né, fazendo esse movimento, deixa eu só fechar aqui o Telegram, a Apple fazendo esse movimento aqui de queda, né, então ela não tem confirmação naquele movimento de saída, tá? A Abbott, a Abbott aqui perdeu a 20, então a gente já não interessa por enquanto, tá? Vou até tirar essa linha daqui, a Abbott aqui, a Abbott, a Abbott está interessante nesse rompimento, você vê que ela fez o rompimento, só que não entrou o volume, lembra que eu falei que o volume dessa semana vai ser um pouco mais fraco, então a gente vai ver várias ações em pontos estratégicos de operação sem volume, tá? Então a Abbott poderia até ser um possível ativo de compra, tá? Então você vê que não tem, já ela está um pouquinho afastada, mas está próxima, até daria para arriscar uma operação aí, tá? Aí tem a VGO, a VGO querendo fazer essa fuga, o ABV está fraco ainda, precisaria de mais um dia de volume para fazer essa fuga, vamos aguardar para ver, a Boeing fez o pullback e está acelerando de novo para romper esse topo, mas você vê que as médias estão bem longe, então o ideal aqui é o que eu sempre falo, é ela ficar aqui nesse movimento aqui, um pouco lateral, para essas médias aqui encostarem e fazer aqui um power, igual eu falo para vocês no vídeo, que é o melhor tradezinho que tem, você tem um ativo em tendência, o melhor trade é o power breakout, tá? Então aqui a gente tem o best buy querendo sair dessa congestão, você vê que rejeitou essa máxima, então provavelmente ela vem fazer um pullback na média de 20, então provavelmente aqui a gente pode ter um pullback aqui na média de 20, para depois fazer um rompimento, se fizer isso vai ficar muito interessante, porque o ABV já está bem positivo, tá? O ABV já está bem positivo, o volume está bem forte, então seria um indicativo bom de compra desse papel, tá? O ABV querendo romper essa máxima, então querendo romper, o ABV já tem, tem até volume hoje, tá? Daria até para fazer um, quase que um thunder que a gente brinca, né? Então daria até para tentar pegar um rompimento dessa máxima, tá? Vamos ver se está afastado, não está afastado, então amanhã provavelmente a gente consiga fazer uma operação de compra nesse ativo, tá? O Bitcoin fazendo uma correçãozinha, para ir buscar a casa dos 21.200, mais ou menos, que é o nosso alvo, vamos aguardar. A BX, Blackstone, Blackstone rompendo essa máxima aqui, mas você vê que vem de vários dias de alta, tá? O que faz o ativo ficar um pouco esticado, mas tem um ABV forte, tem volume, tá? Romper nessa alta, o ABV já rompeu essas máximas aqui, então a tendência é que ele realmente puxa o papel mais para cima, mas o ideal seria aguardar, por quê? O nosso stop, se a gente entra nesse ativo, o nosso stop é aqui embaixo, ó. Então a gente tem tudo isso aqui de stop. Então o ideal seria esperar ele fazer um movimentinho aqui, para a gente ter uma média mais curta, para que a gente possa colocar um stop aqui próximo da média de 20, ok? A Boyd Gaming, você vê que ela está querendo fazer o mesmo movimento, ABV, volume, vamos aguardar um pullback também, para ver se a gente consegue entrar depois de um pullback. A Caterpilla, a Caterpilla, você vê que ela lateralizou aqui, ó, você vê que ela testou, testou aqui, ó, terceiro teste desse topinho para tentar romper, o ABV já foi, faltou um pouquinho de volume hoje, que eu falei para vocês, que hoje é uma semana com volume um pouco mais baixo, né? Então, mas aqui daria para pegar, fazer uma entradinha aqui antecipada, porque o ABV já foi, então ela tem a grande chance de fazer um movimento de alta, poderia antecipar, ou poderia esperar para ver se amanhã ela faz uma barrinha aqui, ó, rompendo, aí teria uma entrada confirmada aqui nesse ponto, tá? O ideal é esperar essa entrada confirmada, tá, pessoal? Mais seguro. A CCI deu um calorzinho na gente, né? Então teve entrada, fez um pullbackzinho aqui, mas não perdeu a média de 20, a média de 20 está aqui embaixo ainda, tá, então a gente tem aqui o movimento da média de 20, vamos aguardar para ver se ela vai fazer esse movimento, então hoje já entrou um volume um pouco mais forte, deixou uma sombra inferior, o ABV não se afastou muito, então ele pode vir fazer o rompimento, lembra que o ABV está aqui nesse topo, né? Então ele tende a jogar os preços lá para aquele topo, vamos aguardar para ver. CMA, CMA estou aguardando para ver como ela vai vir fazer esse rompimento ali em cima, né? Então já está ali. Então como que ela vai vir fazer esse rompimento lá em cima, vamos aguardar para ver. Está fraco ainda a questão do ABV. CMG está na congestão ainda, estamos aguardando para ver como ela vai sair dessa congestão. Eu vou até tirar a CMG daqui um pouco, para não atrapalhar a gente. A CRM, o ABV dela ainda não está querendo jogar nessa máxima aqui, né? Então você vê que está alto, então se ela acelerar para fazer esse rompimento, vai ficar interessante a CRM. A DAW está interessante nesse rompimento, tem o ABV, faltou um pouquinho de volume, mas tem uma beliscadinha aqui na máxima. A DAN, a DAN, o que eu fiz? A DAN, eu tive uma entrada aqui, atrasada, aí ela fez um pullback, tá? E agora está rompendo de novo. Eu tinha entrado o pequenininho aqui, aí eu pus mais um pouquinho aqui, nessa confirmação, porque o meu stop inicial era aqui, bem comprido. Agora eu tenho um stop, meu stop agora está aqui, eu diminui o tamanho do meu stop. Então com isso eu consegui aumentar um pouquinho a mão aqui, para tentar pegar uma puxada para cima. Agora eu preciso que ela ande metade do que esse alvo que eu tinha planejado, para ela me dar o mesmo lucro que eu ia ter praticamente nesse movimento todo, tá? E se ela andar com força, a gente pode seguir no movimento completo. Então a Dupont, vindo romper essa máxima com a BV forte, o volume, pode dar uma entradinha de compra nesse ponto. Vamos ficar de olho, esse papel está bem bonito. Então ele fez uma congestão aqui, perfeito, Então ele fez aqui uma congestão, rompeu, fez um pullback, aí agora ele está fazendo uma tri que entra aqui, um pullbackzinho dentro desse pullback maior, para romper e fazer um movimento de alta aqui. Então vamos aguardar para ver como vai seguir esse movimento de alta. A Dairy Company, Dairy Company já tem um OBV positivo, amanhã vai ter, amanhã não, dia 25 vai ter o ANE dela, então vamos ficar de olho que ela pode ter um movimento aí, explosivo de compra, tá? A Duck Energy eu vou tirar por enquanto, porque ela estava querendo fazer um movimento, mas ela desconfigurou. Apesar que ela tem um OBV bem positivo, vamos deixar para ver se ela deixa um trigger, para a gente entrar com esse OBV positivo aí, tá? Pode ficar interessante. DXC Technology, então tentou romper, fez um pullback na 9, indo romper de novo, com a BV rompendo, falta só que um candlezinho de rompimento com volume, então se vir um candlezinho de rompimento aqui, e vir um candlezinho de volume aqui, fica interessante, porque o OBV vai acelerar também, né? Então o OBV vai fazer uma aceleração aqui, para romper esse topo, então pode ficar interessante a DXC Technology. FedEx também está interessante, a FedEx fez um pullback, está querendo romper essa máxima, então vamos aguardar o rompimento da máxima, porque está bem bonito o papel, acho que pode dar uma entrada legal aí essa semana. A Fifth Third Bankop também, só que está precisando ganhar um pouco mais de volume aqui, nos movimentos de alta, para romper esse OBV, o PCOBV vem bem próximo dessa máxima aqui, o OBV dela está fraco, fraco ainda, a FLUR foi direto, então teve um rompimento aqui, e ela foi embora, mas agora não tem mais o que fazer, vamos tirar ela um pouquinho do rastreio aqui, GE, GE foi embora também, então a gente teve aqui, nessa linha aqui, fez um rompimento, a gente preferiu não pegar, porque estava atravessando as médias, atravessando aqui a média de 200, que foi um erro, deveria ter entrado, e agora ela segue e foi embora, não tem mais o que fazer agora, vai ter que aguardar a GE, corrigir, e dar um ponto de entrada, a Google segurou bem, na média móvel de 20, então se ela vir fazer um rompimento da máxima, que esse OBV, bem positivo do jeito que está, dois dias de alta aqui, para romper essa máxima, se o OBV também rompe topo, pode ficar interessante, e BKR, fazendo um pullback aqui, vamos aguardar como ela vai fazer, aquele rompimento daquela máxima, e DEX também estamos aguardando, para ver o rompimento da máxima, o OBV já está bem legal, e essa RG, o OBV está fraco ainda, mas ele ainda está em uma congestão, então vindo acelerar aqui, para romper a máxima, pode deixar um movimento interessante, no rompimento da máxima, a JP e Morgan, estão aqui, ainda faltando OBV, então precisa entrar um pouco mais de volume, o OBV para fazer esse rompimento, isso aqui tem cara de ser, pode ser um rompimento falso, porque não tem força, não tem OBV, K-Corp é a mesma coisa, você vê que os bancos estão, praticamente em linha, aí a gente tem aqui a Coca-Cola, a Coca-Cola que tinha, uma lateralização, rompeu, e agora está lateralizando de novo, o OBV está bem positivo, se eu tiver uma aceleração aqui na compra, pode ficar interessante, na Coca-Cola, a Lift, Lift agora tem que lateralizar um pouco, para essa média encostar, o OBV muito, 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 muito interessante, vamos ficar de olho nessa Lift, você vê que é uma ação baratinha, bem tranquilo de operar, 30, 40 dólares, está bom, mas são baratas, então a gente tem a Mattel, Mattel aqui, teve uma entradinha, teve uma entradinha na Mattel aqui, e hoje eu fiz um RP nela aqui, então agora vamos carregar ela, as médias já estão bem positivas, já vai dar para carregar, a partir de amanhã, a média de 9 já encosta, aqui bem no preço, então dá para, provavelmente levar para a média de 9, a 3M teve uma entradinha aqui hoje, entradinha antecipada aqui hoje, por que entrada antecipada? porque a gente consegue ver aqui, que ela fez um movimento, então ela foi, fez um pullback, tentou romper de novo, fez um pullback aqui, e está indo romper a máxima, com o OBV romper na máxima, faltou um pouquinho de volume, mas essa semana dá para desconsiderar, um pouquinho da falta de volume, e se a gente olhar, ela não está tão afastada assim, ela está dentro da nossa volatilidade, então dá para a gente levar, também, essa 3M, tá? MPC, vamos lá, MPC fazendo esse rompimento, o OBV está um pouco fraco, mas teve volume, tá? Teve o rompimento, eu acho que está um pouco distância, da média móvel de 20, mas está um movimento interessante, aí de price action, para ficar de olho, tá? A match deu uma acelerada, agora no final do dia, né? Então tem earnings hoje dela, o pós dela está mais ou menos alinhado, com o que ela fez, o OBV já está bem positivo, né? Já rompeu esses topos anteriores, então o rompimento dessa máxima na match, pode deixar uma entrada interessante, se ela conseguir deixar uma entrada para a gente, tá? MASTEC também, tem o mesmo movimento, né? Então tem o mesmo movimento ali, a gente tem o OBV já rompendo também, ó, o OBV está com cara de rompimento, até amanhã tiver um candle de alta, pode ter uma entrada em MASTEC, só que ela está um pouquinho esticada, aí teria que aguardar, ela teria que fazer uns dois dias de lado, aí para depois romper, tá? A Nike, pode deixar um rompimento interessante, você vê que o OBV já está querendo romper máxima, tá? Vamos ficar de olho, N-TAP foi embora, deixa eu abrir aqui, ó, N-TAP foi embora, então rompeu, fez o pullback, aqui rompeu de novo, e agora indo embora direto, vamos tirar um pouco do filtro aqui, vamos ter que esperar, N-T-R-S, fez aqui, rompeu, mas está esticado, OBV ainda não rompeu, então vamos tirar ela do filtro aqui também, NVIDIA por enquanto nada também, a gente estava esperando para ver se ela ia fazer um movimento legal, mas também não teve nada, N-X-ST, rompeu, mas está esticado, vamos aguardar ver se ela faz um pullback, para a gente dar uma entrada, Pepsi, Pepsi, Pepsi também saiu da congestão, fazendo um pullback agora, tem a média de 20 aqui, então se a média de 20 segurar e ela faz um rompimento do topo, fica interessante, Procter Gamble, lateralizado, ainda tem que esperar, PNC Financial, então você tem um OBV acelerando, topos, rompendo esses topos anteriores, mas ainda não rompeu, esse topo aqui, que é referência, mas ele está indicando que vai, continuar com esse movimento, porém, guarda as barras da mesma cor, então a tendência é que faça um movimento lateral, ou um movimento de pullback, vamos aguardar para ver, a Peloton que a gente já está acompanhando, você vê que o OBV dela já rompeu, ela ainda está aqui embaixo, então aqui o ideal seria que ela fizesse, aqui, que ela fizesse um movimentinho assim, e a gente pegar ela aqui, para ela vir aqui nessa máxima, então isso pode ficar bem interessante, vamos aguardar nos próximos dias, como vai ser o movimento dela, RTX, que a gente comentou semana passada, então ela rompeu aqui, só que estava esticada, continuando embora, vou tirar um pouco da lista aqui, que agora vai ter que esperar, Tesla, nosso tradezinho de Tesla, entrada aqui, trade segue, tá, ah, e qual seria o alvo de Tesla? O alvo de Tesla, a gente pode, pode, projetar aqui dois alvos, tá, a gente pode projetar um alvo, um pouco mais conservador, a partir desse triângulo, né, então a gente tem, essa base do triângulo aqui, que acabou fazendo, né, então a gente tem isso aqui, ó, então a gente tem esse triângulo aqui, que acabou fazendo, a Tesla, tá, então a gente consegue projetar, essa base aqui, a gente projeta pra cá, tá, é uma projeção, a gente pode projetar, toda essa perna de baixo aqui, essa perna de baixo, que foi rompida, essa perna de baixo, que foi rompida aqui pra cima, a gente pode projetar ela aqui pra cima, seria um segundo alvo, tá, como projeta como? com o próprio fibro, tá, então você pode projetar, você vê que o primeiro alvo, vai muito em linha, do que é o alvo de 100% desse triângulo, então por isso que eu acredito, que ela vai ali no 610, mais ou menos, esse é meu alvo, que eu vou tentar levar ela, tá, então o que eu vou fazer com a Tesla? A Tesla é um ativo, que ela é muito direcional, então se ela acelerar aqui, tá, eu vou tentar não realizar, porque eu vou esperar ela fazer um pullback, com as médias encostando, e quando ela vir tocar aqui na média, eu vou fazer um aumento de posição, e vou trazer meu stop aqui pra cima, tá, então essa é a ideia, que eu pretendo fazer na Tesla, e é o que eu vou tentar fazer pra ela, eu vou tentar montar uma posição nela, e tentar ir adicionando, conforme ela vai subindo, se ela continuar a fazer esse movimento de alta, nos próximos dias, via Kombi, foi no nosso alvo, tá, então, quem não realizou, quem não fez parcial, teria que ter feito parcial, bateu no alvo, tá, então bateu no nosso alvo aqui, teria que ter feito pelo menos uma parcial, tá, eu saí do papel, porque ele já se indicou, provavelmente vai fazer um pullback, mas o ABV tá bem agressivo, tá, eu vou esperar uma reentrada, pra entrar de novo no papel, e é isso pessoal, por hoje, a gente tem esses papéis aí, pra acompanhar essa semana, vamos ficar de olho, a gente pode ter boas operações, tá, é, deixa eu lembrar, a 3M, eu já falei da entrada da 3M, é isso mesmo pessoal, então vamos acompanhar esses papéis, e aparecendo mais alguma coisa, na quarta-feira, eu ponho no radar aí pra gente, tá ok pessoal, bom descanso a todos, boa semana, e boas operações, valeu pessoal, até mais.